A gente fala assim, ó, eu só acredito vendo. Eu vendo, eu não acredito num trem desse. Você acredita que o camarada furtou as plantinhas de uma empresa que tem aqui no Coimbra? Ô Loares, eu tava vendo e pensando assim, eu acho que eu vou usar aquele mesmo pensamento, ô Loares. Eu acho que o camarada passou aqui, viu as plantinhas sozinhas à noite, ficou preocupado com elas e pensou assim, vou levar pra casa pra cuidar das plantinhas, depois eu trago de volta? Será que foi? Só que não, né Loares? Eu tô aqui com a Laila, que é a gerente aqui da empresa. Laila, foram três furtos, na verdade, em coisa assim, de uma semana praticamente. Boa tarde. Boa tarde, Cristal. Boa tarde a todos. Sim, foram três furtos. O primeiro só levaram uma planta. A pessoa tava passando aqui? Passou, recolheu, levou. O segundo, infelizmente, nossas câmaras não estavam funcionando, então não foi gravado. E o terceiro, esse se planejou, literalmente. É revoltante. Ô Loares, dá pra ver nas imagens que as câmeras filmaram, né Laila? O cara vem preparado. Vem preparado. Ele traz o saco, ele vem tomando uma cervejinha, ô Loares. A garrafa de cervejinha vem junto e fez o limpo aqui, Laila? Fez o limpo. Tirou praticamente todas as plantas. Aqui eram todas as plantas rosas do deserto, que não é um investimento tão barato, né? Mais de mil reais de ceder de prejuízo. Mais de mil reais de prejuízo. Infelizmente, e a pessoa não teve cara de pau, nem de usar uma máscara. Não é? Não é. Ainda nem usou a máscara pra tampar o rosto não, Laila. Aí pode ver pelas imagens que ele olha, abre o saco, coloca as plantinhas. Tira as pedrinhas brancas, leva, né? Que é pra completar. E vocês falaram com a polícia, Laila? Sim, nós falamos com a polícia aqui da região. Eles estão verificando, né? Porque não é o único furto que teve. Teve outros furtos aqui na reunião, na região. E isso é muito revoltante. Será que essas pessoas têm ligação uma com a outra? É porque, é tipo assim, passa um e fala assim, opa, compadre do céu, fui ali, vi uma plantinha. Não, peraí, deixa eu passar lá, vou pegar duas. Aí o outro fala assim, não, o que é isso? Vocês estavam molhos demais, eu vou lá levar tudo. Pois é, e a gente não sabe, né? Se tem relação um com os outros. Mas o último foi pra, como diz o ditado do Goiás, pra acabar com os piqui do Goiás. Pra acabar com os piqui do Goiás. Então a polícia já está de olho, já está investigando. Já está investigando, porque nós não somos os únicos. E outras, nós já tivemos outras plantas que também já foram furtadas, infelizmente. Ô, Loares, ó, eu não estou te ouvindo, eu perdi o contato com você. Mas vamos deixar aí o registro. Tem as imagens. A imagem é até boa, se a gente observar, dá até pra ver o rosto do camarada aí. Alguém deve conhecer esse camarada, alguém deve ter visto, ver essa pessoa aí. Então, gente, por favor, se alguém souber, já liga pra polícia, já denuncia. Camarada, você deve já ter plantado as plantinhas, né? Porque senão elas morrem. Mas se você quiser devolver pra passar aqui de noite também, deixa elas aqui no mesmo lugar. Que aí a Laila vai e planta, né, Laila? Coloca elas no lugar de volta aqui. E, gente, por favor, né? Vamos parar com essa pobreza de espírito. Roubar planta da empresa dos outros, da casa dos outros. Já deu, né, Loares? Infelizmente, eu não te escuto aí, mas eu queria escutar seu comentário agora, Loares.